LGB, meu pai, estamos aqui no baile do Peijão, aqui em São Gonçalo, olha a figura que eu achei Blublu, Blublu do bordel, nós Esse é seu vulgo? É Blublu? Merda É E aí, casado, solteiro? Amor, eu te amo, ela sabe como ela Ela sabe que você está aqui no baile? Eu não sabe É ciúme, é ciúme Ela sabe que você está no baile? Não, ela sabe que eu fui salvar alguém Fui salvar alguém? Ah Blublu, meteu sem camisa hoje? Roubaro, é muito Tá rodada, moleque Não, aí não, rodada, qual foi? Você é aquele cara, putão? Entendeu? Dormelo, mas eu te amo, tá, blublu Fisca é pico Ai, tá cheio de medo da sua mulher Não, medo Que medo, postura, paciente Toda hora, fala, amor, eu te amo, amor, eu te amo Te amo, bebê Ai, daqui a pouco é domingo Ai, se fico Já vai fazer a feira, vai dar o dinheiro da feira Dinheiro Dinheiro Ela compra, quiser, amagrece, se não Vai, deixa o dinheiro em casa Vocês pegam, deixa aí, pô Deixou ela, vai responder Deixou ela forte Deixou ela forte? Deixei forte Te amo, amor Toda hora, fala, te amo Não, eu tenho que me limpar, porra Porra, parceiro Vai, quando você recebe, deixa o salário na mão dela? Não, nunca Nunca Ela sabe quanto você recebe? Nunca, vai saber Nunca? Nunca Quantos anos de casado? 22 E ela nunca soube no seu pagamento? Não Eu não deixo forte, né, mano Bantiga, velho Não, trabalhador Ai, pega, porra Tô de no modo de jeito É, é, é Nunca descobriu o salário? Olha, isso aqui é problema Vai, bantiga Posso falar a verdade? Pode Tatiana Fala, Tatiana Tatiana Me perdoa Eu vim pro baile hoje Eu vim pro baile hoje Me perdoa Me perdoa Dá na dor do meu salário Nunca Não Aí não Eu sei o bar, porra Tá lá, porra Ah, eu dei um bar, né Senhora vai pegar tudo, né Ah, eu dei um bar